sabe rapaz é que fala com o sousa antes de começar o vídeo que eu quero acabar vocês maluco é brabo zika está começando agora o homem também então vou divulgar o moleque ó vou deixar o link na descrição do canal dele e outro vou deixar um vídeo aqui pra você assistir o canal dele maluco é brabo entendeu quem gostar do canal maluco chegaram no comentário e disser assim vim pelo sousa vlog beleza? então é isso ai fique com o trecho do vídeo dele fui tempo atrás estava mexendo no facebook e vi uma coisa muito estranha não sei que espécie ecte é uma espécie chamado famosinho se você quer ver esse vídeo aqui até o final deixa o seu like senão o youtube vai bloquear porque se você não deu o like porque você não quer ver o vídeo até que conta que pessoa chega pra ter fama eu vi uma coisa lá cara o cara tirou foto pelado pra ter fama tá ligado doido lá de rédeo salve rapaziada eu sou o Michael Souza que está começando mais um vídeo para o meu canal então rapaziada hoje eu trouxe pra vocês a tag o que? like, de like e gravo do vídeo junto eu e meu Deus meu Bruno, me lavar comigo rapaziada aqui é o Jaime do J.D. tá comigo ai então vai ralar o videozinho ai nós dois ó segue o moleque lá estamos quase batendo 1k nós dois então mete o dedo ai vai escrever escreve lá tá ligado se inscreve no canal também e deixa de like Dê no like, vamos que vamos, rapaziada. 1K, falta pouquinho, pouquinho. 1K, então vamos lá. Chega o meu, chega no meu. Tamo junto. Vai estar no 1K, vai estar na descrição do vídeo, tá ligado? Clica aí embaixo que estão, aqui embaixo aqui, ó. Retrocial minha dele. Segue lá. Belezinha, tamo junto. Fica aí com a vinha. Então, rapaziada, voltamos. A tag é like, deslike e grava junto. Como é que é? Eu peguei 4 trios, entendeu? E ele é mais 4 trios. Eu não vi o que eu escrevi, eu também não vi o que eu escrevi. Botamos no papel, recortamos, dobramos e botamos aqui, ó. Só dar aquela sacudida de leve e tirar. Impa, papai, começa. Vá. Impa. Dois é pai. Primeiro nome? Desimpedidos. Desimpedidos. Camila Louris. Iiii. Terceiro? Caroline Silva. Caroline Silva, tá aí, ó. Desimpedidos, Caroline Silva, Silvi, Camila Louris. Então, like pra quem, deslike pra quem e quem grava junto? Bora. Camila Louris, eu não a vejo muito, então, de like pra ela, mas, tamo junto, tá ligado? Iiii, 30 news, 30 news. Sim, tá ligado? Desimpedidos, eu gravo junto e Caroline Silva. Aquele like desembolado, né? Aquele like desembolado, né? Então, recapitulando. Caroline Silva, like. Desimpedidos, grava junto. E Caroline Louris, deslike. Beleza. Agora, é a minha vez. Vamos que vamos, vamos que vamos. Primeiro. Segundo. E terceiro. Primeiro. Os banheiristas. Segundo. Muca. Tamo junto, Mouquinha. E terceiro. Bruno Vlogs. Ah, mano. Cês já sabem o que... Cês já sabem o que a minha vai ficar já, hein? Ó, primeiramente. Mano. Eu não curto muito o Bruno Vlogs. Então, mano. Mano, me desculpe, mas não gosto de você. Aqui, ó. Deslike. Vamos lá. Os banheiristas e... Muca. Mano. Eu gravo de banheiristas, que as mulheres são muito zicas nas tags dele lá de futebol. Então, gravo junto com o meu moleque. E o Mouquinha, dá aquele like bolado no vídeo dele, né? Segurada. É o like, o like, o like. Só um vídeo. Não, vai ter que tirar de novo, né? Não, vai ter que ter calado. Você tirou um pite de um, tirou um pite de um. Casal jovem. Hum, casal jovem. Jean Vlogs. Jean Vlogs. Ih, é para difícil, hein? E o terceiro? Lucas Neto. Lucas Neto, rapaz. Só que ocorrência, ó. Braba. E aí? Vamos lá. O like, o like, grava junto. Me fala. Não dá para dar de like no Lucas Neto, né? Mano, não tem como não. Impossível, não tem como não. Impossível. Não dá para dar de like no Lucas Neto. Não dá para dar de like no Lucas Neto. Mano, é treta, é treta. Tem que dar de like no Lucas Neto. Não tem jeito. Os três são bravos, mas um dos três tem que... Pega essa decisão. Mano, pode falar uma bagulha? Eu daria de like? Caraca, maluco. Caraca, maluco. Não dá, maluco. Não dá, cara. Não chute, vai, filho. Isso aí, gente. Grava um casal jovem. Like. Vem. É tenso, viado. É tenso, mano. Não, vai. Ah, like no Lucas Neto que não tem como, né? Não tem como. Então, like no Gianna. Toma junto, Gianna. Toma junto, Gianna. Mas como? Não tem como neles, cara. Mano, então é isso aí. Não dá, tá ligado? Like no Lucas Neto. Grava junto com o casal jovem. E like no Gianvlogs. Toma junto, mano. Sem treta, tá ligado? Peça elevada, peça elevada. Agora é minha vez. Primeiro. Canal Canalha. Segundo. Felipe Neto. Rapaz, vai dar treta. Terceiro. Tô sentindo cheio de treta. Tô sentindo cheio de treta. O Abnerster. Maluco. Mano. Ferrou. Ferrou. Primeiro. Canal Canalha. Segundo. Felipe Neto. Terceiro. Abnerster. Mano. Deixa eu falar. Mano. Não tem jeito. Eu vou ter que ir nos dois. Primeiro que eu comecei a assistir já há muito tempo. Gravo. Gravo. Felipe Neto. Maluco é da hora. Me amarro a voz dele. Like. Pacacete. No Canal Canalha. Que maluco. É um dos melhores. Não tem jeito. Abre um stem. Pelo amor de Deus. Se você estiver vendo esse vídeo. Me perdoe. Mas eu gosto muito de vocês dois. Cara. Deslevo pra vocês dois. Imprensivamente. Imprensivamente. Não queria mais. Fazer o quê? Beijo a vocês. Vai. Tua vez. Bora. Filipe Stano. Filipe Stano primeiro. Filipe Stano primeiro. Filipe. E o Rizano TV. Filipe. 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 Zé Pequeno. Oh. Polêmica. 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 Zé Pequeno. E o Rizano. Qual é o outro? Filipe Stano. Hino. Gravo junto com o Filipe Stano. mas o que é o primeiro vamos lá a parte da fudaria naquela época de que a lei desde que o brilhante a maluco da antiga oi que é o próximo logo de refri então vamos lá Mano, eu não posso dar dislike pra chafudaria, não posso, nem pra deixar ele me play, mano, vai ter que ser você o jogo de refri, então vamos lá, grava com chafudaria, like pra deixar ele me play e refri, gosto muito de você, gosto muito de tomar refri, mas dislike pra zularia. Bateu noção, olha, olha cabelo dentro do copo, pra você ver que tomar refri ó ó, o belazinho de carrinho ó, vai tomar refri, vai, antecer Vai, duas vezes. Eu gravo com chafudaria. Bora! Na última rodada. Primeiro? Igão. Igão. Underground. Parceiro do Fico Cielo. Ivens. Treta! Treta! Perta elevada. E o terceiro? Zóio. Aaaaaaai! Que treta! Mano, meu do céu! Vamos lá, Itália. Quero ver que saiu seu labirinto. Sai seu labirinto, quero ver. Gravo com os olhos. Não tem jeito. Caralho. Ou Igão, ou Itália que tá mais de like, mano. Mano. Ó, cê queria fazer treta aqui? De like pro Ivens. Falei nada, hein? Falei nada, mas... De like pro Ivens. De like pro Ivens. De like pro Ivens. De like pro Igão, mas... Like pro Igão e grava com quem? Com... Zóio. Com o Zóio. Com o Zóio. E, rapaz, era por último os três que restam. Vamos ver quem saiu. Já vai fazer assim na hora. Eu quis sair, eu dou de like. O próximo eu gravo e o próximo já já... Vai dar melhor. Vai dar melhor. Não, vai assim mesmo. Primeiro eu dou de like. O segundo que eu abri. Eu dou like e o terceiro eu gravo junto. Vamos lá. Primeiro. Jota. Puta. 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 Segundo eu dou like. E Naldinho. Tá bom. Aê. Tu é Naldinho, ó. Puta. 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 junto essa foi a tag like de like e grava junto que gostou curte compartilhe inscreve no canal para bater um carro falta um pouquinho estraga melhor também bater um carro quem gostou no barrilha nós sigam nossas redes sociais estamos aqui em baixo tá a descrição é isso aí um beijo no coração de vocês deus acompanha vocês e tamo junto zi em serra aí a mãozinha lá o rapaziada escreve lá no meu canal dá um like lá no último vídeo até lá e outra aqui ó pode ser vitamina e vem segue lá no facebook no instagram quem quiser salve chega no comentário no facebook salve próximo vídeo instagram é uma coisa salve próximo vídeo não tem também apostar foto lá quem quiser salve só comentar rapaziada tamo junto fui